Fala pessoal, no vídeo de hoje nós vamos falar sobre Paul Miller, com certeza uma das, se não a figura mais polêmica que eu já trouxe aqui no canal, que é o Kipsy Crusader, o Coringa da Vida Real, o jornalista que pirou, enfim, vários pseudônimos e apelidos são dados a esse cara. Pra quem é mais antigo no canal já deve conhecer, mas pra quem não conhece eu vou contar hoje a história completa do Paul Miller, mais algumas informações novas que estão relacionadas aí a ele. Pra começar, quem é o Paul Miller? Muita gente já deve conhecer ele já, pelos fatos mais recentes que aconteceram na vida dele, e talvez pensem que ele sempre foi assim ou alguma coisa do gênero, mas na verdade a história do Paul Miller é tão trágica quanto revoltante, ele não é só simplesmente um cara que divulga ódio na internet ou coisa assim como a mídia passa. Esse cara também tem uma história bem complicada que faz a gente ver que realmente, pra uma pessoa passar de lado, basta realmente um dia ruim. É exatamente o que aconteceu com o Paul Miller, porque quem era esse cara? Ele era um atleta, onde ele era personal trainer e também instrutor de Muay Thai em uma academia e competia por essa mesma academia, onde ele chegou a ser campeão regional e nacional algumas vezes, e eventualmente ele também descolou ali um trabalho numa estação, numa gas station, num posto de gasolina, onde ele começou a fazer uma renda extra. E ele trabalhando com isso aí, ele sempre se mostrou interessado por jornalismo, porém, ele não gostava como lá nos Estados Unidos, e bom, a gente sabe que no mundo inteiro é assim, mas especificamente lá a mídia é muito polarizada, né? Então tipo assim, você tem um canal que ele amplamente ataca um grupo e um canal que amplamente ataca o outro grupo. Então o que ele fazia? Ele ia direto na porta da Fox, na porta da CNN, ele ia dentro dos próprios protestos que tinham dentro ali da cidade de Nova York, onde ele morava, pra mostrar o quão diferentes eram ali o jeito como as vezes eram tratados. Por exemplo, se ele ia pra rua e ele filmava o protesto, aquelas cenas que apareciam na televisão depois, apareciam de uma maneira completamente diferente. Então ele começou até a ir na frente da CNN, da Fox e de algumas outras emissoras e jornais dos Estados Unidos, pra contestar, ele foi lá na frente da CNN e ficava falando, por que esse vídeo aqui não apareceu na reportagem, lá lá lá, então assim, ele sempre foi um cara que ele ia pelo lado da mídia sem ser viés, tá ligado? Da mídia ser imparcial, como deveria ser. E essa era a vida do Paul Miller, quem vê ele hoje e tal, pensa que, sei lá, desde sempre ele foi o que ele é, né? O Coringa do Omigo, o Charado do Omigo, enfim, mas a verdade é que não. O que aconteceu com o Paul Miller foi o seguinte, lá em 2020, quando começou toda aquela parada a acontecer com o George Floyd e o BLM, vocês já sabem essa história, vocês sabem que aconteceu também um movimento chamado Looting, que era aquele pessoal que ia pros protestos só pra, tipo assim, vamos supor, vou fazer um cenário hipotético aqui pra não dar nenhum problema no vídeo, mas vamos dizer, a gente tá aqui no Brasil, a gente faz um protesto aí, uma marcha por alguma coisa, e vem um grupo de pessoas dentro dessa marcha, quebra tudo, e eles levam os produtos da loja do lugar que quebrou, quebram a padaria, levam os pães, quebram outro lugar, levam a roupa, e era isso que acontecia nesses protestos. Então o Paul Miller tava voltando depois de mais uma dessas reportagens que ele gravou, tava voltando com uma amiga, enquanto eles estavam voltando, um grupo de caras que tava quebrando uma loja olhou pra eles, e veio pra cima do Paul Miller. Quando eles vieram pra cima do Paul Miller, ele deu o celular pra amiga e falou, ó, corre e vai chamar a polícia, que eu vou ficar aqui e ela, mas você vai fazer o que? Ele falou, não, vai embora. E ele ficou, ele entrou em luta corporal com os caras, ele conseguiu se defender, tanto é que vou estar passando algumas imagens aqui no vídeo. É bem difícil pra você achar algumas imagens do Paul Miller hoje em dia na internet, por causa dele ter sido banido de tudo, mas essa reportagem aí dele ainda tá disponível completa, caso você queira ver. É só você falar aqui comigo nos comentários que eu mando o link, ou me lembre de colocar no comentário fixado caso eu esqueça. E essa entrevista ele conta, ele fala, cara, eu tava no meio da rua, um grupo de cinco caras aí correndo pra cima da gente, e eu tive que me defender do jeito que deu. Aí eventualmente dois caras apareceram pra ajudar o Paul Miller, aí ficou os três ali contra aqueles outros cinco, eles se defenderam tranquilamente, até que ele mostra no programa que ele não ficou com nenhuma lesão nem nada, ele conseguiu se defender, até porque como eu falei, ele era atleta, ele sabia lutar, então, né, obviamente ele ia conseguir pelo menos ali se defender o minimamente possível, já que, pô, o cara campeão nacional, ele deve ter alguma habilidade, né. Então assim, ele conseguiu se defender, a amiga dele chamou a polícia, os policiais chegaram e tal, acabou tudo bem, e a partir daí o Paul Miller, ele começou a questionar, né, se valeria a pena ele continuar essa jornada ou não. E enquanto ele tava nessa dúvida se valeria a pena ou não, é aí que veio o problema que eu falei pra vocês, de um dia ruim mudar a vida da pessoa, por quê? Ele tava indo pra academia pra treinar, depois pra dar aula, e seguiu o dia dele como geralmente ela, quando ele chegou lá, ele já chegou queimado, porque quando ele chegou na porta da academia, o treinador dele já chegou falando, ó, pô, você tá fora da equipe, você não vai mais competir pela gente. A gente tá vendo que você pode pelo menos continuar treinando, aí ele, não, mas como assim eu não vou mais competir? Aí também não vai mais dar aula, porque veio um grupo aqui, falou que ontem você tava ligado com movimentos extremistas e tal, então a gente não quer ser de gente aqui não. Aí o Paul Miller falou, eu ligado com o movimento extremista não sou ligado a movimento nenhum não, cara. Aí ele, não, não, o pessoal veio aqui ontem, falou que você é supremacista de uma cor aí, atacou a gente na rua e tal. Aí ele, não, cara, vai passar até no jornal eu que fui atacado. Não, não, pô, a gente não pode ter alguém como você aqui na nossa equipe. Aí ele pressionou, 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 até que o cara falou, cara, é o seguinte, você não pode ficar aqui, porque também ameaçaram que, olha, se vocês colocarem um supremacista pra ser atleta de vocês, a gente vai quebrar a academia toda. Aí os caras ficaram com medo dessa repressão, botaram o Paul Miller pra fora, né, porque entre ter a academia vandalizada ou demitir alguém, é melhor demitir alguém, né. Ele chegou, então, no posto de gasolina já meio desolado ali no final do dia, e o cara do posto falou o que pra ele? Ele falou, ó, pô, obrigado pelo tempo que você passou pela gente, mas você tá demitido por causa desse negócio de ser supremacista, né, deu uma certa cor aí, você não pode ficar aqui não, tá? Então, pra fora, pra fora, você não vai trabalhar mais aqui não, senão eles falaram que vão vir quebrar o nosso posto. Aí o Paul Miller voltou pra casa. Quando ele voltou pra casa, ele encontrou os pais dele extremamente aterrorizados, porque eles começaram a receber ameaças de morte dentro de casa, falando que eles iam destruir a loja deles, que eles iam destruir a casa deles, que os pais dele estavam em perigo de vida. Então, assim, do dia pra noite, o Paul Miller viu a vida dele simplesmente acabar. Ele começou a ser taxado, né, de supremacista e tal, desse monte de coisa, mesmo antes dele começar a fazer esse tipo de conteúdo que vocês já conhecem, dele no Amigo, dele fazendo aquelas piadas e tal, e realmente defendendo, né, algumas ideias aí que ele eventualmente começou a desenvolver. Tinham algumas entrevistas do Paul Miller aqui no YouTube, algumas delas ainda estão no ar, inclusive uma que eu até trouxe aqui traduzida no canal, que foi a com a Beauty in the Belly of the Beast, que é o canal do uma menina que vai estar, acho que eu vou lembrar de botar no card na tela final. E o Paul Miller, ele fala que, tipo assim, ele nunca quis ser o que ele era, mas como todo mundo começou a colocar ele sendo aquilo, ele decidiu aceitar e se enfurnar nisso daí. E é aquele negócio, rapaziada, quando você quer ser bom ou quando você quer ser ruim, a única diferença desse querer é pra onde você quer ir, porque o destino é sempre igual. Quanto mais você nutrir ideias boas, você vai ser melhor. E se você nutrir ideias ruins, mano, você vai ficar ruim. Na verdade, então o que o Paul Miller fez? Ele viu o pessoal querer direcionar ele pra esse lado, então ele falou, ah, cara, eu vou me afundar mesmo, se esse é o jeito que eu vou conseguir passar a minha mensagem. Então ele começou a disseminar ódio, assim, com criança, com tudo. Foi pro Amigo, começou a vender cartas, ele começou a vender uns produtos licenciados lá, que dá pra comprar e tudo. Então, tipo assim, ele começou a ir por esse lado mesmo. Já que vocês já querem me odiar, vou dar um motivo pra vocês me odiarem. Tinha um vídeo até dele muito bom, ele falando isso, ele meio que quebrando o personagem, né, se você botasse assim, Gipsy Crusader Breaks Character. Ele fala, caras, eu não gosto de fazer o que eu faço, falar o que eu faço, mas se é o único jeito que vocês me aceitam, se vocês querem me odiar, então agora eu vou dar um motivo pra vocês me odiarem. E aí ele foi fazendo, foi fazendo, foi fazendo, até que eventualmente ele chegou a ser preso, né, ele foi preso por causa de ter algumas pós-delegais dentro da casa dele, e ele ficou preso até julho do ano passado, que foi quando eu fiz o vídeo, né, que ele tinha sido solto. Então depois que o Paul Miller foi solto, ele voltou a fazer lives, só que, obviamente, né, por causa de toda essa pressão social, ele já tava banido na Twitch, na The Live, no YouTube, em tudo quanto é lugar ele não pode ter conta, Instagram, Twitter, ele é banido em todas, porque ele mesmo falava que ele não tava nem aí pra diretrizes, se é pra ele ser, então ele vai ser com todas as letras, né. Então o Paul Miller nunca se censurou nem nada. E aí ele começou a fazer lives, então, em alguns outros lugares, ele arquivava lá no BitChute, no Internet Archive, não lembro agora todos os sites, mas ele tem uma conta no Telegram que tem mais de 40 mil seguidores. Então assim, ele tá lá no Telegram, ele tá postando o conteúdo dele por lá, tanto o conteúdo de treinos quanto esse conteúdo político. Uma parada legal é você ver que ele não deixou de treinar e que ele ainda tá fazendo vídeos de esporte, de Muay Thai, de kickboxing. Isso é interessante de ver, você consegue ver um lado mais pessoal dele. E como eu falei, cara, a história dele é trágica. Eu não vou passar pano pra ele em nada, porque ele mesmo se assume do que ele é, e eu também não vou inventar nada pra difamar o cara. Então é como eu falei, eu não vou nem passar pano pra ele, nem difamar ele. Esse vídeo aqui é imparcial, diferente da maioria das pessoas que ou baba ovo, né, ou tenta crucificar o cara pra sair como bonitinho. Mas, o Gipsy Crusader, ele teve uma história assim, cara, muito trágica, e inclusive ele perdeu a mãe dele enquanto ele tava preso. Então, tipo assim, você imagina, né, a última visão que você tem da sua mãe e a sua mãe com medo de, né, de acontecer alguma tragédia com ela, com você, com seu pai, você vai preso, e quando você sai da cadeia, sua mãe morreu e você nem pôde ver o enterro dela nem nada. Então ele nem pôde se despedir da mãe direito, tá ligado? Tinha alguns vídeos aqui no YouTube que eram umas entrevistas que um cara fazia com ele na linha da prisão, sabe, quando você vai visitar o preso e fala com ele pro telefone? Eu não sei se você colocar no YouTube Gipsy Crusader Phone Call, coisas assim, ainda aparece, ou Prison Call, mas eu lembro que esses vídeos tinham bastante, acho que no Telegram ainda deve ter. Se tiver no YouTube também, alguém pedir aqui, eu vou procurar e se eu achar, eu mando o link. Porque, cara, você via na voz do cara que, tipo assim, meio que... Mano, acabaram com a vida do cara, mano. Tipo assim, obviamente nada justifica você, né, disseminar ódio, você cometer crimes, né, obviamente não, você sabe muito bem quem assiste as lives, quem conhece o canal, sabe que eu jamais passo pano pra ninguém, né, porque você tá passando por uma merda, que você tem direito de machucar alguém, que você tem direito de roubar alguém, seja lá o que for. Mas que às vezes a gente tem que reconhecer que realmente tem pessoas que, quando uma pessoa quer estragar a vida da outra, elas estragam, mano. Você pode ter certeza, esse pessoal ligado à política estragou a vida do cara, mano. Porque vamos tirar o que ele fez depois. Mano, isso acontece com qualquer um de vocês, tá ligado? Você perder emprego, você ter a família ameaçada, porque você foi se envolver em política. Cara, acho que não tem uma pessoa que ia ficar... E, tipo assim, o lasca dele é porque ele nem fez nada, né, tipo, ele tava andando na rua, se defendendo dos caras que tentaram bater nele, e aí quando ele apareceu na TV, os caras viram quem ele era e pronto. Aí ameaçaram o pai, ameaçaram a mãe, ameaçaram a academia, local de trabalho dele. Tipo assim, tá ligado? Então, eu acho que, assim, nesse ponto, cara, estragaram a vida do cara. Eu não concordo com o que ele fez depois, tipo, de se afundar mesmo, se meter nesse negócio de política. Eu se colocando agora, vou dar meus 30 centavos de opinião, eu não faria a mesma coisa que ele, tá ligado? Não ia cair pra esse lado, não. Não ia querer ficar, me meter ainda mais em política. Acho que, pelo contrário, na real, é que eu não ia querer saber de política mesmo. Tipo, nesse ponto, né, de Nova York, que é uma merda, eu ia ir pra algum outro estado, e daí de lá eu ia fazer minhas coisas, por exemplo, sei lá, Texas, algum estado mais normal. Porque em Nova York, cara, a galera lá é bem surtadona, entendeu? É papo tu falar uma parada dos caras botar fogo na tua casa. E antes que alguém fale, ah, mas você tem que ter coragem de lutar pelas suas ideias, não sei o quê. O cara é mole falar isso quando você fica anônimo, falando merda em Twitter, em Instagram, essas bobeiras. Agora eu quero ver se alguém botar uma arma na cabeça da tua mãe, alguém quebrar o lugar que teu pai trabalha, você perder um emprego, né, que a maioria não sabe nem o que é, porque a vida do cara ia ficar na internet vendo baboseirinha de política, então ele não sabe o que é um emprego, já que é sustentado. Então, tipo assim, se você colocar no papel essas coisas, ah, não, mas você tem que fazer valer a sua luta e lá, lá, lá. Cara, cada um sabe das suas, né, de quem depende de você, de quem tá por você. Ele mesmo perdeu a mãe, quase perdeu o pai, a namorada dele largou ele, os amigos dele, alguns também foram presos, então assim, estragaram a vida do cara, né, então tem que se colocar no sapato dele também pra pensar um pouco se valeria a pena ou não, né. Mas, bom, pessoal, então, em resumo, basicamente, essa foi a trajetória do Gipsy. Ele tá de volta, ele tá realmente fazendo lives lá no Telegram, ele tá com o grupo dele lá, mais de 40 mil seguidores. Eu não sei se vocês conseguiriam entrar do Brasil pra lá, porque aqui no Brasil você sabe como é que tá essa situação toda de Telegram e tal, mas com o VPN você conseguiria entrar no grupo dele, então quem quiser entrar, fique livre aí. Eu não uso Telegram, né, então eu não sei como é que tá o grupo dele hoje em dia, eu não uso Telegram, também não uso Twitter, essas coisas assim, mas as redes sociais que eu uso vão estar aí nos comentários fixados, nosso grupo do WhatsApp, meu Instagram. Então me sigam lá no Instagram e entrem no grupo do WhatsApp, você não perder nenhum lançamento de vídeo. Lembrando que essa semana as lives retornam, tá? Então não teve live esses dias e tal, por algumas coisas aí, mas as lives retornam, tem live aqui todo dia e eu também peço que vocês se inscrevam em todos os outros canais aí que estão linkados no comentário fixado, tá? Tamo junto, rapaziada, um forte abraço, se cuidem, fiquem com Deus e até o próximo vídeo.